Já passam cinco anos desde que foi exarado o Decreto Executivo Conjunto nº 182, de 2008, que desanexa da empresa logitécnica o Complexo Habitacional da Samba e o 4 de Fevereiro, na Rua 21 de Janeiro, assim como o imóvel situado em Viena. A gestão do património foi transferida para o Ministério do Urbanismo, neste caso específico ao Instituto Nacional de Habitação, órgão encarregue da gestão do património habitacional do Estado. Decreto e responsabilidades que, segundo estes moradores, foram ignorados pelo senhor justo capitão da extinta logitécnica. Pessoas impunemente contrariarem um despacho do comandante em chefe e nenhuma autoridade faz para pôr ordem, eu não entendo o que se passa nesta nação. Decreto presidencial ignorado. Temos aqui o Decreto Executivo Conjunto que diz são desanexadas da empresa logitécnica Complexo 4 de Fevereiro. Há quem diz que não, não tem valor este Decreto Executivo, não tem valor. Os moradores mostram os contratos da habitação e dizem que não tem valor. Será, pergunto eu, existe um outro governo dentro do governo angolano? Apesar de terem assinado um contrato de arrendamento com o Instituto Nacional de Habitação, os moradores do Bloco 8 do Complexo 4 de Fevereiro foram intimados a abandonar as moradias. Justo capitão, gestor da logitécnica, empresa que também diz ser proprietária das moradias, foi quem solicitou ao tribunal o mandado de despejo. Se nós andamos até a habitação, fizemos caminhadas, sobe, desce, sobe, desce, o Instituto Nacional de Habitação passou os contratos, passou aqui os contratos, aqui são documentos legais, está aqui o selo branco, chaparam na nossa cara que nós somos falsificadores, chamaram-nos de falsificadores de documento. O Instituto tem que se pronunciar. Nós estamos a dizer que o Instituto tem que se pronunciar, porque nós não somos arrombadores da porta. A TV Zimbo tentou o contacto com o responsável da logitécnica, que prometeu pronunciar-se esta sexta-feira. A TV Zimbo tentou igualmente o contacto com a diretora nacional adjunta do Instituto Nacional de Habitação, Edna Silva, que assinou os contratos de arrendamento, onde também não tivemos sucesso.